Olha, a situação é bem difícil, né, pra quem caminha, pra quem pedala. Eu não tenho carro de produção, pedalam no dia a dia, caminho bastante. E assim, a gente percebe que falta infraestrutura, por falta de calçadas, por falta de manutenção das calçadas, falta de pontos de travessia. Outro grave problema é o desrespeito dos motoristas que invadem calçadas, bloqueiam rampas. Então isso é uma situação cotidiana, né, que mesmo na área central de Brasília, a gente percebe essa invasão dos espaços. Então pouco do espaço que o pedestre teria pra andar em segurança, esses espaços estão invadidos diariamente, realmente, pelos motoristas. E nesse caso aí, além de faltar educação, faltar bom senso dos motoristas, falta fiscalização, né, pelo poder público, pra garantir caminho livre. O pedestre teria que ter o direito de ir e vir em segurança, né, o direito à cidade. Esse direito simplesmente não é garantido por conta desses vários problemas aí diários.